Eu tenho que segurar esse vídeo porque o Stav não gostou muito não. Isso. Beleza. O quê? 60? Se inscreva no canal. Tá, eu vou ver a sensibilidade porque, sei lá, depois mais debate... Ah, eu sempre troco isso em todos os códigos, nesse eles estão fazendo certo, puta que pariu! Ah, mili... Ah, tipo... 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 Então, beleza... Vamos jogar! Ih, tem que reiniciar! Beleza! Vamos reiniciar essa porra! Ah, eu esqueci de desligar o Arcade Stick do Marvel... Ah, é uma força! Não esqueci de nada! Ah, tipo! Ah! A CIDADE NO BRASIL Este é o seu lugar para avançar a sua carreira. Então, se aproxima, treine duro, e se conhece seus companheiros. Estamos bem suplidos, mas você tem muita coisa a aprender. Todo mundo, todo mundo, todo mundo... Este foi apenas o primeiro passo para apoiar os alemães. Estamos contando a você para nos ajudar a chegar até o Rhin. Eu sou o Capitão John P. Andrews e estou aqui para recrutá-lo para a Infância dos Estados Unidos. Você não é o Capitão América! Vai se foder! Então, você será capaz de engajar o inimigo em qualquer área. Em distâncias mais longas, você vai refletir suas habilidades como armadilha para destruir o inimigo. Pelo perto, você vai receber instruções sobre como lutar com o Bionet. O sangue em treinamento salvou o sangue na batalha. Tanto tempo que você tenha seus irmãos em armazão e seu rifle, você é inestimável. E se algo tenta te impedir, mostre-los o que um Bionet pode fazer para qualquer coisa da forma. Ok, vamos lá para o trabalho. Bem-vindo ao aeroporto. Nós somos a unidade mais bem-entrada, fixada física e pronta para a batalha na U.S. Ser um soldado de Sky requerce pique, fitness físico, mental e emocional, e coragem sem hesitação. Isso não fica mais perigoso do que isso. Nós somos os primeiros na luta, e nós somos a última coisa que a oposição quer ver. Nós somos os pesquisadores do céu. Se você acha que você tem os corpos, então se acertar, se acertar, e vamos lá para o Kix... Vamos lá. Precisa atenção. O mais rápido que nós conseguiremos a introdução, o mais rápido que nós conseguiremos a bater as coisas. Meu nome é Major James Parkes da divisão de armazão britânica. Nossos armazados têm uma missão, e uma missão só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a resistência. Nós não temos o luxurio do tempo como a nossa vida. Eu sou o Capitão John P. Andrews e estou aqui para você recrutar para... Pois é, qual deles? Eu vou pegar o Sniper, fora-se. E aí E aí Vamos lá. Ah, agora? Aqui está me dando uma discussão melhor. E aí, exílio? Beleza, exílio. É, eu acho que eu vou jogar sniper mesmo, que é o cara que tem o ghost, pô. Olha só, olha só que maluquice. Veja, coloca um ghost numa classe que não tem... Cadê? Supressor nas armas, pô. Tá, vamos jogar com o cara do Supressor. Depois eu vou testar o cara do... Ah, não tem um... Um lock de... Ah, então eu vou ter que jogar com esse cara mesmo até eu ganhar uma porra dessa. Então foi isso. Fudeu. Ok. Ah, então eu vou ter que jogar com esse cara. Ou seja, a primeira classe que você escolher, você vai ter que jogar com ela. Ah, então eu vou ter que jogar com ela. Ah, então eu vou ter que jogar com ela. Tchau, tchau! Inscreva-se! Ah, já era. Ah, fala sério. Eu vi o alemão por aqui. Eu me fugi, eu estou de sniper. Eu não devia ter escolhido o sniper. Puta merda. At the tank fire! At the tank fire! On that spot! On that spot! Puta merda! Puta merda! Ative o catarma do chão. Puta merda! Puta merda! Fora isso? Ah, meu Deus do céu. Por que ele fez isso, Sledgehammer? Cadê meu PIG numérico? Eu tenho barrinha. Minha barrinha está laranja. Está quase no vermelho. Eu devo estar com cento e pouco de MS. Enfim. Recon aircraft, observe! Enemies bomb incoming! Get to cover! Incoming enemy artillery! Get to cover! Pois é! Enemies bomb incoming! Get to cover! They're in the ruins! Enemy recon aircraft, observe! Flight to tank wreck! A bastard! Throwing grenade! By the half-track! This will work! This will take advantage of the tank! Ste 앞으로! 2-3-3-3-3-3-3-3-4-1-1-2-2-1-2-1-2-1-1-2-1-1-2-1-2-1! To be part of the Ils juego! É, eu vou começar a atirar no ripfire e foda-se, vai lá. Foda-se, vai lá. Foda-se! Foda-se! Oh, hero! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sensibilidade não está em valor numérico, então não tem como saber se eu coloquei certo. Tchau. 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 Veja a linha! Não dá nem pra ver Able está sobreviver Abre! 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 Out of ammo! They're capturing Charlie! All position secure! Charlie is overrun! We control all objectives! Hold the line! Enemy capturing Able! Abre! Recon allot! We have eyes in the sky! Able is lost! Abre! Closing with Able! Good work! Rest up for the next push! Good work! Dumbage! Dumbage! Let's go! Advance and take position! Taking Charlie! Hold Charlie! Enemy controls Able! Breaking their backs! Down! Take fire! Take fire! Take this baby! Come on Kwan! Taking fire! They're covering fire! 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 Taking Able! Maker is ours! Take it! Fire! 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 Opa! Fire! O que é isso? Ah, não deu. 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 Ah, ah, não deu. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Kayser está perdido! Boa trabalho! Cuidado para o próximo avanço! Por exemplo, desliga Como é que é? Desliga aquelas paradas de super sempre, vê se está tudo configurado certo. Porque aqui por acaso agora está rodando 80, mas normalmente aqui está de 100 para cima. Com certeza se eu estivesse com o Street desligado, ele iria fazer 140 na boa. O inimigo está perdido! O inimigo está perdido! Ih, caramba! Pois é! O inimigo está perdido! 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 Porra! O inimigo está perdido! Com licença! O inimigo está perdido! O inimigo está perdido! Os inimigos estão perdidos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É, não era pro microfone que eu pegasse tudo não. Alô, alô. Alô. Espera aí. Deixa eu... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Domination, take control. Mission begins now. Remember your train. Curing Amy. Capturing Baker. Enemy controls Charlie. A captured. We're breaking their backs. They're capturing Abel. They're taking Baker. Abel is overrun. We're closing with Baker. We've lost the lead. D captured. Enemy holds all positions. C captured. He's bleeding out. They're in the pillboxes. Curing Baker. Enemy recon aircraft adjourned. They're capturing Chorla. They're dug in. Move it up. Nothing will happen. They're out for a radar師. E aí E aí Capturing Charlie Enemio bomb incoming! Get to cover! We dug in at Charlie Incoming enemy artillery! Get to cover! Closing with fakers! Be careful! They're capturing Charlie! They're taking Charlie! Closing with Ape They're dropping a bunker! They're dropping a bunker! They're dropping a bunker! We dug in at Charlie! They're dropping a bunker! They're dropping a bunker! I need cover! They're dropping a bunker! They're dropping a bunker! Well, let's go! They're dropping Charlie! They're dropping a bunker! They're uploading a bunker! They're dropping a bunker!